Eu não sei se você é assim, comigo por exemplo acontece, tem fases que eu tô mais vibrante, mais agitada, aí a minha cama é assim, eu coloco um hidradão coloridão, cheio de estampa, pra ter a ver com a minha vibração. Aí tem fases que eu fico mais romântica, mais calma, mais relaxada, tu já curto outras músicas, aí eu coloco esse branco. Porque aí eu me sinto uma rainha mesmo. Primeiro, é 100% algodão importado, o toque deixa algodão na pele, é aquela cama que você não quer sair nunca mais. Segundo, é king size, é maravilhoso e ele tá mais completo ainda, agora são 18 peças e você vai pagar 4 parcelas de 104 reais. Isto aqui é um presente que você tem que se dar, se ninguém te der, tem a menor importância, vem aqui e compra pra você. Lençóis importados, esses são americanos, gente, também king size, 100% algodão, 4 parcelas de 31 reais. Bárbaro, né? Muito gostoso. E aquele ali tá ali, não é que eu não te dou nem o preço, porque aquele ali é o melhor lençol que existe no mundo, 100% algodão, um algodão divino. Quanto mais você lava, melhor esse lençol fica. Você não acredita o que é. Agora, continua aqui na fábrica de enxovais e presentes a promoção de Arrebentar, que é a última semana, são as últimas unidades, porque eles não têm mais condições de manter o estoque. que é este conjunto coordenado todo aqui, o floral ou o cachemir com 9 peças, casal, acredite se quiser, 4 parcelas de 18. 4 parcelas de 18. E o solteiro com as peças de banho também, 4 parcelas de 18. Olha, gente, são as últimas unidades, o pessoal levou isso aqui que você não acredita. Também não dá pra deixar aqui. Faz o seguinte, Rua Gago Coutinho, 196, na Lapa, esquina com Rua Dom João V, na Lapa, não confunda a rua, tá? Pertinho do Mercado da Lapa, 0800 12 40 40. Estacionamento, aceita cartão, sábado e domingo aberto das 10 até 17.30, você tem tempo de sobra. Fábrica de enxovais, eu volto já, porque isso é gostoso demais.